Fala nação Tricolor, ligada no Sou Mais Bahia, tudo beleza? Barbaço na área, tô aqui pra começar mais um vídeo e dessa vez mais um Plantão Tricolor com as últimas informações do Esquadrão de Aço pra você, torcedor do Bahia, ficar muitíssimo bem informado. Antes que eu acurei a salve, dá aquela moral pra gente, clica aí no gostei, é rápido, simples, fácil e nos ajuda muito a impulsionar esse vídeo, propagar o nome do canal e difundir o nome do Esporte Clube Bahia. Se inscreve se você ainda não for inscrito, a gente só tem a agradecer, chegamos aos 122 mil inscritos no Sou Mais Bahia e estamos muito próximos dos 11 mil inscritos no SMB Lives. E claro, ativa o sininho aí pra receber todas as novidades, são 3 conteúdos diários aqui no canal, geralmente 7, 12 e 18 horas, então por conta disso é muito importante que você esteja aí com o sininho ativado pras notificações chegarem certinhas, tá? E claro, compartilha com geral pra dar aquela moral pra gente. Pessoal, a primeira informação do nosso plantão tricolor de hoje é sobre o treinamento que vai acontecer no dia de hoje, o último treinamento lá em Pituás, antes da viagem, que também vai acontecer hoje, ainda no período da manhã, para Fortaleza, pra decisão de amanhã, pra guerra de amanhã contra a equipe do Fortaleza pela última rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. Novidades com relação à ausência de Rossi e retornos de Daniel e Mugni, mas nada ainda sobre o possível time titular, a gente só vai saber ali uma horinha antes, mas a tendência é que Guto mantenha a estrutura do último jogo com os desfalques sendo levados em consideração, então Capixaba pode entrar no lugar de Rossi, essa é a tendência. Outra informação do nosso plantão tricolor de hoje é sobre arbitragem, já está definido o ato que vai comandar a partida decisiva entre Fortaleza e Bahia. Flávio Rodrigues de Souza, o mesmo que apitou a partida contra o Atlético Mineiro. E apesar de tudo, até que a arbitragem não foi ruim, como foi a do jogo contra o Fluminense, que até engraçado, a gente venceu contra o Fluminense, está reclamando da arbitragem, e a gente acabou sendo derrotado pelo Atlético Mineiro, não tem tanto assim o que reclamar. Então, boa sorte para ele, que ele faça um bom jogo, que o Bahia não seja prejudicado como vem sendo ao longo do campeonato, e é evidentemente que isso não isenta a responsabilidade de quem colocou o Bahia, infelizmente, nessa situação. Outra informação do nosso plantão tricolor de hoje, galera, o Bahia tem que vencer a sua partida para não depender de ninguém. Eu já falei sobre isso aqui no canal, no primeiro vídeo do dia, vocês já estão cansados de saber, de ouvir, certamente no seu grupo de WhatsApp sobre Bahia você está discutindo também sobre isso. Mas, a gente conhece o Bahia, e se o Bahia não vencer, a gente tem que torcer por outros resultados. Então, em caso de empate, como vocês sabem, o Juventude não pode ganhar, e o Grêmio mesmo ganhando não passa a gente. Em caso de derrota, o Juventude tem que perder, e o Grêmio não pode ganhar. Então, a gente também está preocupado com os outros jogos. A gente já falou torcedor, o Bahia tem que focar no jogo dele, a direção tem que focar nesse jogo, a gente tem que estar atento para essa partida, a delegação e tudo mais, mas o torcedor também está olhando para os outros jogos, vai estar ali certamente com o aplicativo ligado ou com o radinho sintonizado para poder saber o que está acontecendo nos outros embates. E uma coisa interessante que acabou circulando ontem nas redes sociais e a gente foi buscar foi a coletiva do treinador Cuca, treinador do Atlético Mineiro, que vai enfrentar o Grêmio na última rodada lá na Arena do Grêmio. Primeira coisa, é muito subjetiva essa questão de vai jogar com um time alternativo, sub-23, sub-20 e vai perder. A gente viu o Atlético Palmeiras ganhando do Cuiabá fora de casa com um time bem alternativo. Então, o futebol é bem subjetivo de maneira geral, é uma caixinha de surpresa. Então, pode ser que um time poupando todo mundo chegue lá e vença. E o Atlético Mineiro tem a Copa do Brasil. Mas Cuca fez questão de falar sobre as amizades que ele tem com profissionais que estão nos times que estão disputando para nunca rir. Falou que vai respeitar o campeonato, vai respeitar a luta de quem está aí batalhando contra o rebaixamento e que vai jogar com tudo nessa partida contra o Grêmio. Então, vamos aguardar para ver o que é que vai acontecer, tá? Porque está tendo muito papo do lado e de lado do Grêmio e eles têm que lembrar que tem a partida deles contra o Atlético Mineiro. Mas, enfim, veja aí para você entender um pouco melhor tudo o que disse Cuca nessa coletiva acerca desse assunto. Quais são os seus planos para a quinta-feira? E você acredita que o Atlético vai entrar mais leve agora para essa decisão da Copa do Brasil? A importância da Copa do Brasil? Para você que fez o primeiro gol, né? Na primeira edição. O gol, né? O gol do título na primeira edição. Em 89, você estava lá, né? Você estava lá comentando. Tinha nem naquilo. Ah, mentiroso. Daí, essa semana então, agora a gente já treina o jogo do Grêmio, quinta. Viajamos amanhã, tardinha, na boca da noite para lá, fazemos o jogo, retornamos. Então, eu vou com a equipe para lá. Eu perco aqui um treinamento, que é o da quinta-feira, mas eu deixo aqui já tudo programado, o que ser feito. Eu volto e tenho sexta e sábado para treinar também o jogo da final da Copa do Brasil. Então, já está todo encaminhado agora o planejamento da semana, que embute esse jogo com o Grêmio, que é jogo importante. A gente tem que respeitar o campeonato até o final. Existem aí disputas, Cuiabá, Bahia, Juventude e Grêmio por essa permanência. E depois, aí sim, a gente pensar no time da final da Copa do Brasil. Boa tarde, Cuca. É o Fred Chebeiro, do GE.gob. Boa tarde. Eu, aproveitando que a Copa do Brasil virou o tema, eu queria te perguntar como é que vai se enfrentar o Atlético Paranaense, o Alberto Valentim, a sua relação com o clube da sua infância, e com o Alberto, que foi seu assistente, você conhece também. Por isso, você fala essa relação com ambos, por favor. Sim, é um clube da nossa cidade, onde eu nasci, o clube pelo qual eu torcia quando pequeno, é, família toda. O Alberto é um cara que eu tenho um carinho, uma estima enorme, trabalhou comigo lá duas vezes no Palmeiras, 16 e 17. Hoje está, eu não diria que iniciando, mas já é um treinador afirmado, já tem conquistas, né, o que é muito importante, principalmente para jovens como ele, cheio de ideias boas e novas e que eu torço muito para ele ser um sucesso aí na carreira, ele que foi um grande lateral direito e é um grande amigo que eu tenho. Boa tarde, Cuca, Juliano Pato, da Rádio 93 FM. Parabéns pelo título. Obrigado. Com licença massa, para te agradecer também em nome de todo atleticano. Obrigado. Cuca, demorou um pouco a coletiva do treinador após o título, né? A gente tinha várias ideias, talvez seria até mais legal entrevistar o Cuca no calor do momento. É, eu agradeço. Lá eu tentei ir lá fazer a coletiva lá na Bahia, mas daí quando os meninos vieram e jogaram aquele mundo de água, aí você já não tem mais como fazer, né? Já molhou tudo o equipamento que tinha lá, daí já não deu mais e o jogo aqui era um jogo festivo, não teve coletiva pós-jogo pela demora que teve da entrega das medalhas, troféu, a comemoração lá, a volta olímpica, então não teve coletiva. Por isso a gente está abrindo para vocês agora. Momentos assim, foram vários, né? Se você começar lá pelo Fortaleza, que a gente começou perdendo, vem uma desconfiança grande de toda a torcida, mas com o passar dos jogos, a gente atingindo a ponta da tabela, a liderança na 15ª rodada e não largando mais até o fim, sendo uma equipe consistente. Quando a gente perdeu a vaga da Libertadores, eu sei que esse tipo de jogo, o jogo seguinte, sempre são jogos complicados, que você não está com a moral elevada, você vai ter que começar a provar tudo de volta e o torcedor já não vem, ele já vem com uma pestana erguida aqui, né? Então aquele jogo com o Internacional é um jogo complicado, que se você não tiver vitória, se você tiver um revés, ele pode pôr muita coisa em xeque, sabe? A própria confiança do jogador, que é o principal que a gente tem que ter em alta. E como a gente venceu aquele jogo, naquela jogada do Hulk pela direita, que ele cruza para o Keno antecipar e fazer o gol, ali nos deu um alívio muito grande e a nossa confiança subiu, né? Nós estamos com 16 vitórias seguidas em casa, isso é uma coisa muito grande, que é muito raro acontecer. E um desses fatores para a gente chegar a essa conquista foi ganhar tantos jogos assim, ter uma força de mais de 90% em casa. Quanto a ter momentos assim que queria falar alguma coisa e não pude, eu não tive nenhum, cara. Sempre o que a gente teve que fazer e falar, a gente fez, falou. Quando tivemos que lavar roupa internamente aqui, lavamos, administramos bem, fizemos uma gestão muito boa junto com o Rodrigo Caetano, com todo o pessoal aí, com o Vitor, que ajuda bastante, Carlos Alberto, e eu acho que todo mundo está de parabéns. Boa tarde, Cuca. É Paulo Galvão, do jornal Estado de Minas. Boa tarde. Primeiro, parabéns. Obrigado. E eu queria voltar um pouquinho sobre essa semana aí, né, Cuca, porque quis o destino que você vai enfrentar o clube que você destacou, né? O Grêmio, que foi campeão, e que é uma situação complicadíssima. Como é que é para você? Muda alguma coisa você ter essa relação lá com o clube? Ou agora é só o Atlético e o Grêmio que resolvam os problemas dele lá? É, não, um abraço. Eu já joguei no Juventude, sou um dos atletas da seleção da história do Juventude, a gente tem que ter isso também, eu sou amigo do Guto, lá do Bahia, sou amigo do Jorginho, lá do Cuiabá, sou amigo do Mancini, trabalhou comigo no São Paulo, do Grêmio, a gente lamenta num momento desses as equipes estarem nessa posição, porque eu já estive ali também, eu sei o quanto é dura a luta dos caras, cara, eu sei o quanto é duro. Então eu acho que a melhor coisa que a gente tem nessa hora que fazer é respeitar o campeonato e fazer o que a gente tem que fazer, que é ir dentro do campo, jogar e ir respeitando a todos, né? E desejar sorte a todos eles, né? Que a gente sabe que dois desses aí vão ficar para a segunda divisão e não tem outro remédio e que tem que entender que isso é do futebol, já aconteceu aqui com o Atlético, já aconteceu com quase todas as equipes do Brasil. Aí pessoal, é isso, esse foi o Plantão Tocolo de hoje, se gostou deixa o like, se inscreve, ativa o sininho e compartilha com o geral para dar aquela moral. Valeu, tamo junto, forte abraço. Eu sou o Mais Bahia, eu sou o Melo Nordeste. E você? Tchau, tchau. Tchau.